Um homem de 34 anos, ele foi preso e outro de 36 é procurado pela suspeita de roubar uma mulher em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, na casa do homem que foi preso, uma réplica de revólver e seis munições foram apreendidas em cima de uma mesa no quarto dele. É, agora ele vai explicar o que é, né? É. O Ivan vai contar dessa ocorrência aqui. Tem um que tá sendo procurado ainda, né Ivan? Mas o outro já foi preso. Boa tarde pra você. Exatamente, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Vamos agora, claro, passar mais detalhes. Este roubo aconteceu bem de manhãzinha, Nico. Foi às 6 horas e 10 minutos. Tudo aconteceu na rua Joaquim Faria Salgado, que fica no bairro Morada do Vale. A vítima é uma idosa de 62 anos de idade. Segundo informações da PM, dois homens chegaram e a abordaram. Um anunciou o assalto e o outro, portando uma arma, pegou a bolsa da mulher e levou. Consta no boletim de ocorrência que dentro da bolsa havia dois cartões bancários, um óculos de grau, remédios e um aparelho telefônico. Os militares mostraram fotos de suspeitos que costumeiramente cometem crimes naquela região. E com as descrições oferecidas pela vítima, os policiais conseguiram chegar até um dos suspeitos. Eles foram até a casa da avó deste homem, que fica no bairro Maria Eugênia. A mulher permitiu a entrada dos militares. E lá dentro, eles encontraram no quarto do rapaz uma réplica de revólver cromada, idêntica à que foi utilizada no crime e seis munições, Nicomedes. O suspeito, no entanto, disse que o revólver, o falso revólver, aliás, não pertencia a ele, e sim a um vizinho. Os militares, então, fizeram as diligências e tentaram encontrar este homem, mas não conseguiram. Já na delegacia, a vítima identificou esse suspeito que foi encontrado pelos policiais e ele foi preso. Todo o material roubado que estava dentro da bolsa da mulher não foi encontrado. A arma, a réplica do revólver, ela foi apreendida juntamente com as seis munições. E o outro suspeito segue sendo procurado. A polícia tem informações sobre a roupa que ele estava trajando e também tem outras informações que vieram através de denúncias anônimas e seguem procurando pelo paradeiro dele, Nicomedes. É, por isso, Ivan, que a pessoa não pode ficar chateada quando a polícia passa na viatura e fala todo mundo aí com a mão na parede. É, porque o sujeito está em pé ali, moscando ali. A polícia tem que averiguar quem que é, ué. É, não adianta estar com roupa suja de tinta, para se passar para o pintor. Não adianta estar com nada disso. A polícia tem que dar geral mesmo, porque, ó, você vê a região ali, morada do Vale. O sujeito chega aí e pratica aí um... É um assalto, né? Ah, mas a arma... Oi, a arma. Quem vai, na hora, julgar se é uma réplica ou não? É arma, meu amigo. É arma. É arma. Para todos os efeitos, é arma. Por isso que não pode apelar. Na hora que a polícia fala mão na parede, coloca a mão na parede, onde você estiver, na árvore, e deixa a polícia fazer o trabalho dela. Aí, quando você vê alguém em pé, muito suspeita, aí perto da sua casa, já vai chamando logo o 9-0. Ah, mas eu não sou cagueta, não. Aí, quem falou que eu sou? Mas ficou em pé, boiando, perto de casa lá, posso saber que a polícia vai chegar junto em cima de você. Ou você vai lá para fazer alguma coisa naquela empresa de carro que tem lá perto de casa, ou você vai lá entregar uma pizza para mim ou fazer outra coisa. Ficar boiando lá, não. Lá não é clube para ninguém ficar parado, nem sombra. Vou até mandar cortar aquela árvore lá, para não dar sombra já. Obrigado, Vivan, por sua informação aí.